Fala galera, aqui que fala com vocês é o Gil e eu sou o player profissional do Cessimo e estamos aqui para mais um conteúdo opinativo e hoje vamos falar sobre a fúria estamos no caminho certo, não estamos, devemos ter paciência com o time brasileiro, devemos cobrar como que é a sua perspectiva? Então chega junto para mais um opinativo do Gilzeira e cola comigo Bom rapaziada, lembrando que todo opinativo a gente faz aqui tirando umas skins no Incene então se você quiser fazer um depósito aqui no Incene, o primeiro depósito seu aqui eu te dou 100% de bônus utilizando o cupom GIL vai estar aqui no Bonus System, uma abinha só digitar Gil que você ganha 100% de bônus com qualquer valor do primeiro depósito a partir do segundo depósito em diante você pode utilizar sempre o cupom GIL30 que te dá 30% a partir do segundo depósito então dá para fazer depósito via Pix, Paypal, isso é uma porra toda e lembrando que se você fizer um depósito com os meus cupons, tira um printzinho e preenche o formulário vou deixar o link do formulário na descrição para você acessar no caso aqui já e mano, já concorreu a M9 Baioneta que é sorteada no dia 28 de fevereiro, beleza clan? então rola um sorteio de uma faca e uma análise, são dois ganhadores para todo mundo que utiliza o cupom do Juzera lá no Incene, fechou? então chega junto comigo, vou mostrar para vocês aqui como fazer um profitzinho enquanto a gente troca uma ideia, uma resenha bem da hora sobre a Fúria nossa querida Fofúria né mano, como dizem aí, grande parte da comunidade então chega junto, clã basicamente né rapaziada, a primeira coisa que a gente vai ver mano, o Crash está altíssimo, então vou começar arriscando um pouquinho né, então assim, primeira coisa, a Fúria está no caminho certo vamos fazer um pequeno retrospecto, clã lembrando a todos que a Fúria acabou de contratar o Safe né, uma contratação recente né, o Safe e a AWP de ofício era uma função que a Fúria não tinha há um bom tempo né, porque honestamente aí com todo respeito ao Júnior não dava para considerar o Júnior um bom AWP para a Fúria por conta mesmo de estilo né, perspectiva de jogo e tudo mais então assim, desde a saída do Henrique, a Fúria sofreu muito com o sentido de AWP com o Henrique, você já viu uma Fúria chegando em playoffs dos campeonatos buscando quartas de finais, semifinal era um time mais estável, era um time que já tinha uma perspectiva de agressão muito maior nos rounds, então você viu um time realmente muito mais competitivo do que os tradicionais por outro lado né, ao mesmo tempo a gente perdeu um pouco dessa mágica de ter um AWP tão agressivo, tão criativo que chama a responsa nos momentos certos, que tira né, esse peso das costas do Art de ser um maluco né, também, mas ao mesmo tempo também dar espaço para o Art fazer suas maluquices o Henrique, ele era um AWP e é um AWP no caso muito, usando o termo assim meio futebolístico né o ousado e alegre né, jogando então ele tira espaço, ele dá a cara onde ele não precisa me mata dois, três caras, tá ligado tipo ele tem uma perspectiva de agressão assim que é muito foda é muito da hora isso, porque a grande régua é que assim, são poucos a grande régua é que são poucos jogadores no mundo que tem essa capacidade de fazer o que o Henrique faz de forma tão simples o Henrique faz o que é difícil parecer fácil e é bizarro isso só que desde que o Henrique saiu, a Fúria sofre muito todos os dias todos os campeonatos por ter que jogar com a AWP que não está confortável no seu sistema primeiro o Júnior, o Júnior como eu falei não era o AWP que tinha o estilo da Fúria a Fúria é um jogo muito rápido, muito dinâmico, criativo, agressivo e o Júnior jogava numa Triumph que era cara, bem fundamentadinha tinha que ser preto no branco o Green era a mesma coisa quando foi pro Liquid ele sofreu muito por mudança de estilo porque a Triumph funcionava pra esses jogadores não era um time que realmente a gente podia dizer que brilhava desse jeito e por falar, putz, esses caras aqui eles vão muito longe desse jeito então assim, senti que faltava um pouquinho dessa perspectiva com o Júnior e naturalmente, não à toa, o Júnior acabou saindo ele foi dispensado e pediu pra sair e falou, ah, é saudade da família mas é óbvio que quando o time não tá dando certo a saudade da família aumenta e tudo mais a diversão fica menor isso mostra que a Fúria tava realmente dependente de um profissional desse calibre pro seu time durante algum tempo o Art trouxe essa perspectiva do AWP principal de fazer algumas funções difíceis de trazer também esse ritmo de jogo um pouco mais cadenciado o familiar do adulto, o Art, com a AWP nas mãos a gente viu o Art fazendo loucura mas fazer loucura com a AWP na mão ela é muito mais difícil do que fazer loucura de uma MP9 fazer uma meteção de louco no forçado de às vezes num armado cair matando 3, 4 bonecos, saca? então a gente percebia muito isso essa falta de atitude, talvez, do time da Fúria porque o jogador, o seu principal playmaker, no caso, né que é o Art, não tava confortável pra fazer essas plays e o Henrique era esse cara que ajudava o Art então assim, quando o Júnior entrou a Fúria perdeu qualidade criativa no jogo porque o sistema não funcionava pra esses elementos, né então a gente precisava ter uma boa limpeza aí de visão mesmo do jogo pra fazer com que a Fúria funcionasse e a Fúria não conseguiu achar esse elemento trouxe o drop, né, no lugar ali do Honda, né no caso, que veio pra suprir essa saída do Júnior e tudo mais e mais um dos completes e tudo mais e assim, o tempo inteiro esse cara ele é tido como o salvador da pátria é o Honda, não, não salvou pô, é o drop, não, não, não salvou aí saiu o Vini putz, a Fúria não sei se tá no caminho certo só que a Fúria fez um caminho uma decisão muito interessante e é inteligente a gente olhar isso dessa forma que é tirar o jogador mais velho da equipe pra renovar um pouco a mentalidade e ao mesmo tempo dar oportunidade já pro drop que é um jogador mais novo se desenvolver e junto dele trazer uma WP de ofício que era o safe que é o safe no caso, né então assim, nesses resultados recentes na Fúria aí com o PM Katowicz aí outro campeonato que eles jogaram recente se não me engano foi o Adrien Hack Open, né esse é o Challenger você percebe que a Fúria ela tá num nível que oscila entre o bom pra caralho e o tipo, mano um... tamo chegando, saca? então assim uma das coisas que eu li bastante também esses dias, né eu fiz algumas críticas principalmente lá e falei assim ah, mas com a Fúria com o 0-0 Nation e o God Scent é duas... pode ter paciência de cinco meses mas com a Fúria tem que ser duas semanas e aí a gente traz uma perspectiva muito, muito, muito importante e irrelevante clã a Fúria é um time, no caso que já é Legend Major que já foi pra três Majors já tem quatro, cinco anos juntos de Line então assim a perspectiva da Fúria é que a Fúria já deveria estar ganhando títulos ou brigando por algum tempo e desde a saída do Henrique a Fúria não é essa equipe que consegue brigar por títulos de ser agressiva de ser inovadora de ter uma perspectiva muito mais foda e tal então a gente cobra isso da Fúria com toda razão porque a Fúria precisa mostrar esse nível com urgência a Fúria precisa ser esse time que vai mostrar pro que veio o quanto antes por outro lado a gente também tem uma outra perspectiva que é o que? a Fúria tá trazendo mais uma vez um AWP que não estava acostumado a jogar com a sua velocidade o lado bom é que esse AWP é brasileiro então o SAFE cara, ele já passou por times brasileiros aqui, ele sabe como funciona a parada brasileiro é cachorro é maluco corre mesmo troca tiro mesmo e é isso eu não vou apostar aqui por umas quatro vezes tá clã? veio 1.19 já veio 1.00 na sequência então eu vou deixar quatro rodadas aí parado então assim o SAFE ele passou por uma Paquetá passou por uma New England Whalers no caso ele chegou a jogar ele já é um jogador um pouco mais velho ele tá com 25 ou 26 se eu não me engano não é um jogador velho o suficiente pra gente falar putz, tá muito velho pra Fúria mas ele também não é novo o suficiente pra gente chamar ele de cara um novato então assim ele é um jogador experiente ele já jogou major com a Pain ele já criou situações legais pra Pain e ele naturalmente que a Pain tem um estilo de jogo que é muito forte mas ele também ajudou a colocar a Pain no patamar que a Pain estava de subir o nível mesmo trocar com grandes times de ser um time equilibrado consistente confiante acima de tudo e o SAFE era esse esse principal elemento tanto que em todo jogo da Pain ele tava amassando e quando a Fúria traz ele a gente tem que ter nenhuma parada o GodSense o 00Nation eles são equipes que estão recomeçando são lines novas então tudo que eles fizerem de ponto o GodSense pegou um top 4 no campeonato é surpreendente não é obrigação não é nossa continuem assim que vocês vão ganhar um título daqui a pouco e é obrigação vocês ganham o título não é uma parada tipo assim mano calma beleza vocês estão subindo e vai com calma a Fúria a gente tem que ter um pouquinho mais de pressa só que entra um ponto importantíssimo eu trouxe isso até numa das lives que eu fiz recente que me perguntaram Gil a Fúria já devia estar ganhando títulos e eu respondi sim no caso e o outro ponto foi por que a gente não deveria ter paciência com a Fúria ou quando que a gente vai ver essa Fúria começando a encaixar e eu falei antes inclusive da ESL Challenge que eu falei eu falei o seguinte dentro de dois a três campeonatos a Fúria vai moldar a sua evolução nós estamos no segundo acabou de passar a M Katowice e a gente já viu uma mudança do ESL Challenge pro Katowice cara gritante a diferença e a postura que eu falei é a Fúria a partir do terceiro campeonato vai começar a encontrar o seu estilo de jogo isso significa que é o tempo de trabalho e a assimilação com resultados de campeonato ou seja testando na prática tudo que eles estão construindo pra verificar se eles vão realmente alcançar um nível competitivo a nível mundial no caso ou se eles vão ficar regional só na NA ganhando tudo ali como tá confortável pra eles hoje só que eu falo por mim assim como competidor de CS cara como um cara que já tem uma vivência bem legal na competição é um time principalmente um time que domina a região que está como a Fúria domina o NA não pode e não vai e não quer se acomodar o conforto é ruim pra esse tipo de time esse time se incomoda quando ele tá confortável porque ele quer ganhar ele quer mostrar pra todo mundo que não é só ele tá dominando a região ele vai chegar na outra região batendo em todo mundo que ele vai ser bom que ele vai ser diferenciado então assim com essa postura a gente percebe uma criação de um estilo de jogo acontecendo de forma muito legal por dentro da Fúria e ao mesmo tempo eu trago dentro da minha própria perspectiva que a Fúria tem um estilo de jogo muito próprio eles vão criar coisas novas e o safe precisa se adaptar com a velocidade do jogo da Fúria perfeito nesse último campeonato a gente já viu o safe um pouquinho mais impactante no próximo campeonato a gente já vai ver o safe tendo o impacto que a gente gostaria que ele tivesse na PEN por exemplo e a partir do quarto campeonato em diante do ano a gente começa a ter reais expectativas da Fúria chegando em playoffs buscando top 4 naturalmente sempre colocando aquelas medas iniciais top 8 no campo top 6 no outro aí top 4 vem e por aí vai um passo de cada vez pra gente não se sufocar é sempre importante a gente ter essa perspectiva certo? deixa eu colocar mais um ponto 10 aqui que eu tô achando apesar que acho que é muito arriscado e aí vai vir um ponto 0,0 deixa eu ver deu bom até deu bom então dá pra fazer um bom swap aqui com 37 dolinhas tá tranquilo tem mais 7 apostas pra fazer aqui humilde então assim ó basicamente o que eu penso é a Fúria ela tá chegando num nível legal deve sim né ter uma perspectiva bem diferente do que tava tendo aí com principalmente né com o Júnior e com o Arte aí puxando essa linha de ser o principal AWP mas também né deve ser sim o time a ser batido esse ano principalmente a nível mundial ah mas tem o Navi e tem o G2 o Navi e o G2 são duas potências com nomes gigantescos só que cara a gente já descobriu há muito tempo que principalmente o nome não ganha jogo a G2 e o Nato Vincere estão bem e tudo mais só que a gente tem que lembrar sempre né velho que os times brasileiros sempre surpreendem e é daí que a gente aproveita pra nascer né as nossas grandes estrelas né então eu coloco aí minha esperança no caso né dentro da Fúria de ter essa perspectiva bem das horas dentro dos próximos dois campeonatos esse próximo campeonato eu ainda não tenho muita expectativa a partir do quarto campeonato do ano a Fúria deve sim começar a buscar metas um pouquinho maiores do que eles estão hoje fechou? então é isso clã então na minha perspectiva eu diria pra vocês tenha um pouquinho mais de paciência porém não muita pra poder começar a cobrar Fúria porque eles estão no nível bem legal pra começar a construir uma line realmente vencedora e que vai atingir grandes níveis nesses próximos meses aí beleza? então é isso clã e lembrando aqui no incêndio também vocês viram consegui mano fazer um pequeno upgradezinho sair de 10 pra 36 aí tranquilasso eu peguei uma SG integral ali velho eu vou dar um withdraw aqui daquele jeitão e lembrando que mano quando se você quiser fazer uma recarga você utiliza o cupom GIL aqui no caso no primeiro depósito você ganha 100% de bônus e a partir do segundo depósito você utiliza o cupom GIL30 fechou? que te dá 30% de bônus cara é bem suavinho de você fazer aqui os depósitos e tudo mais e lembra de printar o pagamento porque dia 28 aí a gente sorteia a M9 Bayonet Rush Coach aí junto com uma análise também então são dois ganhadores que pra quem utiliza o cupom do GILZERA ainda em cena fechou? então tamo junto nos vemos no próximo vídeo um forte abraço e até mais E aí